Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Neste vídeo eu vou mostrar pra vocês que vazou alguns vídeos de TJ Thiago Jonathan aqui no YouTube Mas onde é o assunto do vídeo, eu gostaria de vir pra você que tá chegando aqui agora Primeiramente se é bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações E deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Até uma surpresa, eu postando vídeos nesse horário, é porque eu tô com tempo, tava com vontade de gravar vídeos aqui pra vocês Mas enfim rapaziada, pois é, acabou vazando alguns videoclipes de TJ Thiago Jonathan aqui no YouTube Como assim Emerson? Como foi que isso aconteceu? Pois é, Thiago Jonathan acabou usando suas redes sociais, mais precisamente seu Instagram Para avisar todos seus fãs e seguidores que acabou vazando algumas de suas músicas novas aqui no YouTube Onde segundo ele, ele deixou os vídeos aqui na plataforma não listado E quando ele foi ver, algumas pessoas conseguiram visualizar esses videoclipes, cara É, assim, aconteceu isso com TJ e recentemente aconteceu comigo Eu fui lá aqui no YouTube, coloquei os vídeos lá não listados e algumas pessoas começaram a... Mas enfim rapaziada, eu vou deixar esse vídeo que TJ deixou lá para posteriormente conversar mais um pouco com vocês Vamos lá Olá pessoal, boa noite, quem fala aqui é o cantor TJ Thiago Jonathan Estou aqui no sítio do meu pai Fiquei por um período do dia de hoje, agora no comecinho da noite, offline E quando eu conectei na internet aqui, tinha várias pessoas me avisando que os meus vídeos do novo DVD Que nem foram lançados ainda, estavam disponíveis Eu fui no meu canal no YouTube, os vídeos estavam todos não listados, assim como eu já havia deixado E mesmo assim as pessoas conseguiram acessar esses vídeos Talvez o YouTube tenha dado algum bug e os vídeos mesmo estando não listados Apareceram para as pessoas Várias pessoas baixaram os vídeos, postaram em grupos de WhatsApp, postaram em redes sociais Enfim, deu uma boa espalhada aí no material já, estragou a surpresa infelizmente, né Então estou passando aqui para pedir a você que postou o vídeo Que postou no Instagram, no Facebook Que você apague por gentileza, tá bom? Não foram lançados ainda, foi, talvez tenha sido um erro do YouTube E eu coloquei agora todos os vídeos privados Aí sumiram, mas não listados, eles estavam aparecendo para todo mundo Aí não sei o que aconteceu, vou verificar junto ao YouTube na segunda-feira E peço a gentileza que vocês apaguem as postagens com os vídeos, por favor, tá bom? E se porventura alguém postar o vídeo em algum canal no YouTube Eu vou pedir, eu vou ter que denunciar para o vídeo sair do ar E aí é possível que você do canal leve um strike no seu canal, tá bom? Então, infelizmente, não vou poder deixar o vídeo em nenhum canal Porque nem eu mesmo lancei os vídeos ainda, tá joia? Aí eu peço a compreensão de todos vocês e já agradeço muito Muito obrigado, tá? Beijo no coração, fiquem com Deus, família Valeu! Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, TJ falando Se alguns canais começarem a postar, vai dar strike Por quê? Porque é trabalho novo Ele não lançou ainda, então ficou uma parada muito chata aí Ele tem que resolver isso aí mais rápido possível com o YouTube Já aconteceu comigo aqui essa semana E aí depois eu tive que fazer a mesma coisa como ele fez Colocar o vídeo em privado Mas enfim, rapaziada, deixe aqui nos comentários o que foi que você achou sobre isso A outra notícia que eu resolvi mostrar aqui para vocês é sobre Thierry Cara, Thierry, o cara é um compositor de mão cheia O cara compõe super bem Como assim, hein, meu? Todo mundo já sabe disso, pois é Mas o que você, eu acho que supostamente não sabia É que Thierry é compositor da música Disco Arranhado Que a cantora Malu está fazendo um grande sucesso E alcançou as primeiras posições do Spotify Brasil Na última semana E há três anos atrás Thierry postou um vídeo Thierry não, foi o seu tecladista que é Castro Ele postou um vídeo cantando essa música com o Thierry, velho E assim, se você for ver Thierry lá atrás E ver Thierry hoje E essa música de três anos atrás fazendo sucesso com o Malu Cara, isso é inacreditável Mas enfim, vou deixar esse pequeno vídeo com vocês Tristeza vai se matar Com uma dose de alegria Com você completando meu dia Vem ser a minha semana Meu fim de semana e meu feriado Meu remédio controlado Meu disco arranhado Daquela parte que diz Eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Esse será a minha semana Meu fim de semana e meu feriado Pois é rapaziada Foi esse vídeo aí que eu resolvi mostrar pra vocês Mas deixa aqui se você também está gostando da música Disco Arranhado Para o seu comentário Ele é muito importante Bom gente, muito obrigado Por você não assistir até aqui E eu espero no próximo Tamo junto